Olá, bem-vindo! Boa noite para você que nos acompanha aqui no JR23. Estamos no ar e, é claro, trazendo sempre as informações do dia a dia para você que nos dá o privilégio da sua audiência na tela da TV que mostra você. Esse aqui é o JR23. Para ficar mais fácil, está aí para você. JR23 está na boca do povo, está na palma da mão. E é claro que no programa de hoje, destaques importantes. Ontem não deu tempo de a gente falar e a gente traz aqui a informação para você. Nós temos aí anúncios de novos leitos que foram confirmados pela Santa Casa de Franca. Você já vê aí as imagens aqui na tela do JR23. É algo realmente preocupante o que vinha acontecendo. É algo que tem que ser monitorado. Não é porque os novos leitos foram abertos que a situação agora está tudo tranquila. Aliás, Franca tem a construção de um novo hospital também em andamento. Então, tudo isso é sempre muito importante. A gente repercute aqui no JR23 a situação da saúde. Vamos falar também de sorte. Pois é, você acredita na sua sorte? Então, a Loto Fácil da Independência tem um prêmio estimado de 200 milhões de reais. Todas as apostas agora são voltadas para esse sorteio especial da Independência. Afinal de contas, nós estamos aí na semana que antecede o feriado da Independência. Então, nós vamos falar sobre isso também no JR23. E no Mundo da Bola tem Seleção Brasileira. Pois é, a Seleção Brasileira já inicia a sua jornada visando as eliminatórias da Copa de 2026. Os primeiros duelos já estão confirmados. Você está vendo imagens da chegada dos jogadores, do técnico Fernando Diniz. E nós vamos falar também sobre esse primeiro momento aí de uma nova seleção. Se é assim que a gente pode considerar com algumas peças novas convocadas pelo técnico Fernando Diniz. Tudo isso e muito mais. Você vai ficar sabendo aqui no JR23. Um rápido intervalo, a nossa primeira pausa. E já já com todos os detalhes aqui na tela da TV que mostra você. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas. Como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. E aí E aí E aí E aí E aí O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JR23. Você sabe que o assunto saúde é um tema sempre muito importante que a gente acompanha e traz aqui as informações sobre a preocupação. Aliás, a falta de leitos para a internação, um problema que vem sendo pontuado, reclamado e cobrado das autoridades há muito tempo. E nós temos que mostrar toda essa situação aqui no JR23. E tem também o resultado dessas cobranças, dessas medidas. Já joga as imagens na tela. Nós temos aí a Santa Casa de Franca. Na verdade, ela anunciou ontem, a gente ia falar sobre esse assunto. Não deu tempo, a gente traz aqui para você no programa de hoje, no JR23. A conclusão da instalação de mais 20 novos leitos de internação na rede SUS, a implantação das vagas, faz parte de um acordo que compreende um total de 55 leitos que foram prometidos pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, através do secretário de saúde do estado, Eleus Espaiva. A implantação dos leitos foi por etapas, logo após o anúncio, feito pelo representante do governo, Edson Rogat, que esteve aqui em Franca durante as visitas. Foram abertos 10 leitos em julho, outros 10 em um prazo de 30 dias. Agora, a cidade conta com 30 leitos, ou na verdade, 330 leitos de internação para média e alta complexidade. Esse é o número, inclusive, que foram feitos levantamentos realizados pela Comissão da Saúde da Câmara de Franca, apontando para a escassez de vagas seja resolvida momentaneamente, até que seja concluída a construção do hospital estadual, cujas obras estão em andamento. São duas situações que você acompanhou aqui no JR23, desde o apontamento do problema, as cobranças e agora também os encaminhamentos dessas cobranças com a solução desse problema. Realmente uma situação muito preocupante. O mais importante é continuar acompanhando, porque a população, a nossa região, ela não para de crescer. Então, que esse monitoramento continue sendo feito pelo governo do estado. Aliás, falando em saúde, um outro tema também ligado à área da saúde, e que você acompanhou aqui também no JR23, sobre a nova tabela SUS paulista. Vale só para o estado de São Paulo. Aliás, o estado vai ampliar aquilo que é repassado às santas casas, às entidades que prestam serviços à área da saúde, complementando o que vem da tabela do SUS, que pertencem aí ao governo federal. Disso, é claro que você já sabia, nós falamos aqui no JR23. A novidade que a gente apresenta hoje é que pelo menos 13 entidades serão atendidas na nossa região. Vamos ver. A iniciativa, liderada pela Secretaria de Estado da Saúde, vai complementar os valores repassados pelo Ministério da Saúde, pagando as unidades, entidades filantrópicas e autarquias até cinco vezes mais por procedimento, daquilo que é estabelecido pela tabela nacional do SUS. Em janeiro de 2024, quando a medida entra em vigência, 13 santas casas e hospitais da região de Franca serão beneficiados, com um aumento previsto na remuneração. O governo de São Paulo espera corrigir uma defasagem histórica na tabela do SUS, pela falta de atualização dos valores em nível nacional. O investimento anual adicional do governo de São Paulo é de R$ 2,8 bilhões. Alguns exemplos são 5 mil procedimentos. Cirurgia de apêndice passa de R$ 414,62 para R$ 1.865,79. A cirurgia de vesícula de R$ 996,34 para R$ 4.483,53. Os partos normais, que hoje recebem R$ 443,40, vão para R$ 2.217,00. As cesárias também terão aumento de R$ 545,73 para R$ 2.182,92. A tabela SUS paulista irá complementar com recursos próprios do Tesouro Estadual a tabela SUS em todos os procedimentos hospitalares. Nenhum procedimento ficará sem reajuste, que poderá chegar a 400%. E é o que a gente vai continuar acompanhando também, se realmente essas mudanças que vêm sendo feitas, elas estão surtindo o efeito que foi planejado, que foi pensado, já que a população aguarda pelo atendimento, não só em Franca, mas também em toda a nossa região. 7 horas e 10 minutos para você que nos acompanha no JR23, ainda falando da área da saúde. Você sabe como está a saúde dos seus lins? Não sabe? Exames são sempre muito importantes e tem também tratamentos. O acompanhamento é muito importante nesses casos. Veja só. Viviane tem 43 anos e faz tratamento para a doença renal desde os 15. Nesse período, passou por dois transplantes e por hemodiálises, mas a doença não a define. Com o tratamento, consegue levar uma vida normal. Trabalho, estudo, saio, tenho uma minha vida, nunca foi um impeditório para mim. Só nos momentos de internações que acontecem. Eu, graças a Deus, foram poucos, mas tiveram. A gente não pode deixar eles de lado. Mas eu vivo uma vida normal, sem nenhum tipo de restrição. Problemas nos rins são silenciosos e, em geral, ocorrem em pacientes que já apresentam quadros de diabetes ou pressão alta. Cerca de 10% da população brasileira vivem com alguma doença renal. O diagnóstico precoce é fundamental para adiar formas crônicas dessas enfermidades. A prevenção através dos exames de rotina é o melhor caminho. Porque na consulta, exame simples, como medir a pressão, um exame simples de urina, vai indicar muito o que o paciente está sendo acometido por essa doença renal crônica. Falando de hipertensão e diabetes, se bem controladas, com mudança de estilo de vida, medicação, alimentação, você vai impedir o acometimento renal e o paciente não vai sofrer dessa doença. A tecnologia e até a inteligência artificial podem ser aliadas nesses tratamentos. Aqui nessa conferência são discutidos como os avanços científicos podem prolongar a vida dos pacientes e auxiliar na melhora da qualidade de vida. A inteligência artificial tem um aspecto mais relevante no diagnóstico preciso de pacientes. Então, naqueles diagnósticos são mais raros, que são difíceis de você dar a olho nu e a inteligência artificial pode nos ajudar no tratamento personalizado de pacientes, no desfecho de pacientes, no prognóstico de pacientes. Por quê? Porque a inteligência artificial é capaz de avaliar uma quantidade imensa de dados o que a inteligência humana não é capaz de fazer. Hábitos saudáveis e a ingestão adequada de água, que deve ser calculada de acordo com o peso corporal de cada pessoa, são fundamentais para cuidar da saúde dos rins. Entre 3% e 5% do seu peso corporal é que nós, nefrologistas, indicamos de ingestão de água diária. Fora isso, a alimentação saudável, que é uma alimentação, aquele prato bem colorido, que a gente chama, com baixa ingesta de sal, de gordura e a prática e a atividade física é fundamental. 7 horas e 13 minutos é o Jair 23, trazendo sempre as informações do dia a dia. No próximo bloco tem mais informações, tem feriado nesta semana, comemoração do feriado da independência. Fique ligado. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. A Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Pois é, já estamos de volta com o JAI 23, uma semana mais curta para muita gente que tem o feriadão deste meio de semana, feriado da independência, e isso acaba mudando o atendimento de vários setores na nossa cidade e também no Brasil, já que estamos falando do feriado da independência. A CIF, por exemplo, divulgou aí que as lojas vão ficar fechadas nesta quinta-feira, dia 7 de setembro. O horário do comércio, então, é divulgado conforme a Associação do Comércio e Indústria de Franca. Pois é, agora vamos falar sabe do quê? De coisa boa. Você já pensou? Você está em casa numa boa, faz ali a sua boa e tradicional fezinha. No sábado tem o sorteio da Loto Fácil Especial. 200 milhões de reais é o prêmio. Dá para tirar o pé do atoleiro, não dá? Dá para ficar um pouquinho mais sossegado. E aí, você já fez a sua aposta? Agora todas as apostas são voltadas ao concurso especial. Dá só uma olhada. As apostas feitas para a Loto Fácil são exclusivas para o concurso especial da Loto Fácil da Independência. Com prêmio estimado em 200 milhões, o concurso 2.900 da modalidade será sorteado no dia 9 de setembro, sábado, a partir das 8 da noite, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. Como sempre ocorre nos concursos especiais promovidos pelas loterias, a Loto Fácil da Independência não acumula e ganha quem acertar a maior quantidade de números sorteados. Caso nenhum apostador acerte os 15 números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os 14 números e assim sucessivamente. Caso apenas um apostador leve o prêmio de 200 milhões e aplique na poupança, receberá um rendimento de 1 milhão e 300 mil reais só no primeiro mês. O valor também é suficiente para comprar 40 mansões de 5 milhões reais cada uma. Essa é a 12ª edição do concurso especial da Loto Fácil. Pois é, já pensou? Sonhar nunca é demais, né? Faça aí a sua aposta e fique de dedão cruzado. O Francano, por si só, ele é muito pequente, né? Muitas apostas saem aqui para a nossa região. Mesmo quando não dá aí o prêmio principal, sempre tem ali uma bolada que acaba vindo sempre em muita boa hora, né? Claro, dinheiro nunca é demais. 7 horas e 18 minutos para você que nos acompanha no JRE23. Falando em independência, Franca vai ter também o tradicional desfile cívico, mas o que chama a atenção, e isso acontece em várias cidades, como Franca também, mas na capital federal é aguardado um grande número de pessoas. Teve, inclusive, nos últimos dias, ensaio técnico do desfile que acontece na quinta-feira. Uma câmera acoplada no parabrisa do Rolls-Royce presidencial chama a atenção. O encontro de máquinas com décadas de diferença mostra que a convergência de tecnologias é sempre uma grata surpresa. O veículo, fabricado em 1952, vai registrar, graças à câmera, imagens de um ângulo privilegiado. E exatamente por já ter 71 anos, este ilustre senhor, que já transportou presidentes brasileiros, chefes de Estado internacionais e monarcas, recebeu atenção especial durante o ensaio para o desfile de 7 de setembro. Acompanhado de tanques do Exército, ele desfilou brevemente pela esplanada, que, aliás, afina os últimos detalhes, como a montagem das arquibancadas. Ao lado do Congresso, uma fila de caminhões dava carona a blindados, outra atração do desfile. Militares do Exército e do Corpo de Bombeiros também estiveram por lá, ensaiando a apresentação programada para a Festa da Independência. Sete horas e dezenove minutos, o JR23 vai para mais um intervalo e, rapidamente, nós voltamos. Vamos falar da seleção brasileira, aliás, das duas seleções, a seleção principal e a seleção olímpica, que tem compromissos agendados para essa semana. Fique ligado. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. E aí Se inscreva no canal O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JR23 e agora é hora e vez de falar de esporte. É semana diferente, já que temos a data FIFA. Os clubes estão mais tranquilos, tem aí aquela pausa para as competições relacionadas à FIFA e os clubes aproveitam esse momento exatamente para recuperar algum jogador, para dar aquela folga também para o atleta, já que o calendário do mundo esportivo é bem pesado também para os atletas, para toda a comissão e realmente é um momento importante. Mas se nos clubes tem aí essa folga, entre aspas, as seleções estão se preparando para as atividades. Aliás, tem muito atleta que foi convocado, deixa do clube e vai prestar aí o seu talento, o serviço à seleção. E a seleção brasileira já inicia também os primeiros passos visando uma das vagas para a Copa de 2026. Os jogadores integrantes da Comissão Técnica da Seleção Brasileira Masculina de Futebol, visando o confronto contra a Bolívia, já se apresentaram e vão para a primeira rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece sexta-feira, às 9h45 da noite, no Mangueirão. Depois de enfrentar a Bolívia, a seleção brasileira tem um compromisso diante do Peru pela segunda rodada das eliminatórias. A próxima está marcada para terça-feira, dia 12, em Lima, contra a equipe do Peru, na casa do adversário. Fala, galera! Seleção Brasileira vai jogar em Belém do Pará e eu conto com a torcida de todos vocês. A nossa caminhada para a Copa do Mundo está começando. Vai ser muito especial para mim ficar mais perto da torcida brasileira. Tamo junto e vai Brasil! Pois é, vamos acompanhar como vai ser o desempenho desses atletas que estão sendo convocados. Alguns já são conhecidos do torcedor. Outras peças um pouco mais novas que estão sendo chamadas pelo técnico Fernando Diniz, que também assume esse desafio de estar comandando a seleção brasileira durante esse período de eliminatórias para a Copa de 2026. E não é só a seleção principal que já está também trabalhando, digamos assim. O técnico Ramon também já está organizando o elenco olímpico, né? Já a seleção olímpica para as disputas que vêm por aí. Aliás, tarefa difícil também para a seleção brasileira. Já, aliás, já fez até o reconhecimento do campo onde vai ter aí um amistoso. Veja só. Os jogadores da seleção brasileira pré-olímpica se apresentaram para os dois amistosos contra o Marrocos. Os jogos marcam o início da preparação para o torneio classificatório dos Jogos Olímpicos. A competição será disputada em janeiro e apenas dois países do continente garantem vaga em Paris 2024. O Brasil é o atual bicampeão olímpico. Ganhou no Rio em 2016 e Tóquio em 2020. A seleção brasileira pré-olímpica entra em campo na quinta-feira, às 16 horas, para enfrentar a equipe do Marrocos Sub-23. Vamos acompanhar tudo e, é claro, trazendo aqui as informações para você que nos dá o privilégio da audiência no JR23. Calma, fique ligado só porque nós temos aí finalzão de semana prolongado para muita gente, né? Que acaba aproveitando essa data comemorativa do feriadão. Mas tem basquetebol. A equipe francana, que teve até um certo momento de descanso, aí de preparação, segue invicta no Campeonato Paulista, mas já tem compromissos agendados aí. Duas partidas fora, com equipes difíceis. A equipe francana, comandada pelo Pablo Costa, vai enfrentar na quinta-feira, às 8 horas da noite, ou Pinheiros, com todos os detalhes e a transmissão aqui na tela da TV que mostra você com o Marcos Sojero e toda a nossa equipe. E depois, a equipe francana do SESI joga contra o Paulistano também lá na capital. Final de programa, final de JR23, agradecendo você pelo imenso carinho e audiência qualificada. A gente fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta. Tchau. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. E aí E aí Se inscreva no canal. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.